Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos de volta aqui, o Assassin's Creed. Cara, estou investigando a caverna de Drogarat e... Cara, vambora! Vai ter umas coisinhas para a gente ganhar, uns dracanas. Esse já era e não sabe. Já era moleque. Será que tem por aqui? Opa, mais um que morreu e ainda não sabe. É nóis moleque! Deixa eu ver o que que tem por aqui. Beleza, tem que matar o líder dos bandidos. Pera! Acaba já aqui com ele. Esse aqui também. Vai ser facinho. Olha o livro do maluco. Posso dar mole, né? Já era! Eram só bandidos. As pessoas devem saber que algo está errado. E aqui está o que roubaram. Ok, tá. Porque eu já peguei. Beleza. O que mais tem por aqui. Cara, eu acho que não tem assim nada que eu possa querer. Nada demais. Então vamos fazer o seguinte. A gente volta aqui pelo mesmo caminho. Beleza. O que é para ir falar ali com aquele cara? O cara está a 150 metros de distância. Vamos embora. Onde é que ele está? Está para o outro lado. Opa, o dinheiro é nóis. Bora ali falar com ele. Só posso oferecer devoção, mas preciso da sua ajuda. Sou pobre, tenho quatro crianças famintas e mais nada. Eu faço cestas para a feira, mas meu carrinho estragou. Como posso consertar ou vender a cesta sem ele, sem você? Ok, eu insuspreço. Estou ouvindo, filha de Hermes. Oh, poderoso Deus, imploro, me ajude. Sua prece foi ouvida. Você achará riquezas à sua porta antes do que você espera. Sabia que você ia ouvir. Cada nascer e pôr do sol, meus são seus. Deus, tudo abaixo do meu humilde teto em Samy é dedicado a você. Sim! Vá para casa e aguarde a intervenção do destino. Eu vou, grande Deus, eu vou. Ok, eu preferia que tivesse uma opção de a gente dizer a verdade. Se ela precisa de dinheiro, o que os bandidos roubaram vai servir bem. Beleza, mas eu preferi aqui... Passa aí, vai, vambora. Por que ela não passa? Isso. Eu preferi ali poder dizer a verdade. Mas pronto. Tá de boa. Vambora. Rouba aí, isso. Maravilha. Onde é que o cara tá? O cara tá lá em cima. Assim também já aparece uma missão nova, né? A gente pode ver que também tem um pássaro ali. A 250 metros. Pra eu ir lá também. Assim vai abrindo mais objetivos, vai abrindo mais o mapa. Essas coisas todas. Vou falar aqui com esse maluco. O velho do Boraguador. Nada de deuses na caverna. Só bandidos roubando esperanças e drachmas. Eu sabia! Ladrões! Ao menos você sabe que não enfrentará a ira de Zeus. Talvez ele seja piedoso. Tomara que a ira de Zeus recaia sobre os ladrões. Fique tranquilo, já receberam a minha. Deve ser o bastante. Maravilha. Maravilha, sim. A gente vai ganhando uns pontinhos no céu cumprido. Deuses famintos. Deixa eu subir aqui rapidinho. Ok, negócio é o seguinte. A gente tem uma outra missão ali embaixo. Opa! Aquela escorregadinha esperta. Chamar meu cavalo. Mas me parece que eu chego lá antes dele. Bora! 170 metros. Vamos lá ver o que a gente tem por aqui. Bem como ela disse. O carrinho parece bem desgastado. Ah, ok. Maravilha. Parece que essas cestas novas iriam para a feira. Até o carrinho quebrar. Ok, beleza. Interagir. Melhor eles que os bandidos. E aí, missão cumprida. Foi. Simples. Tão simples quanto isso. Pessoal deixar o dinheiro. Cara, olha esse ma... O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Ah! 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 O negócio é o seguinte, galera. 99 metros. Tá aqui pertinho. Vamos lá. Peraí. Chegou pro lado. Cara, me parece que é ali do outro lado. Tá me parecendo que é pra baixo. Que não é pra cima. Deve ser alguma caverna. Vamos! Lista. Fica aí. Ok. O que que eu tenho que fazer? Pular. Encontre... Enigma... Não sei o quê. Tem algum beijetinho aqui. Encontre, obtenha, lança. Tem algum beijetinho aqui? Vamos aqui nessa caverna. Talvez esteja alguma coisa aqui dentro. Ainda sabe. Bem que essa caverna é a mesma coisa. Vai começar a apontar pra trás. Vai começar a apontar pra trás. Ok, beleza. Vamos embora, vai seguindo. Canta que tem a lança. Pode pegar. Pega a vontade. Vou pegar, pega à vontade. Valeu, já foi Tá, maluco Cabeça, moleque Sinistro Deixa eu ver o que que tá aqui dentro Encontre a lança, beleza Agora é só voltar A gente vai pegando umas coisinhas que vai vendo por aqui Agora é só voltar Mas eu acho que vou ter que voltar pelo mesmo local Por onde eu entrei, então vambora Galera, essas são missões que eu deixei pra trás No início do jogo São missões que eram precisas ser feitas Por isso eu resolvi fazê-la De deixar gravada aqui, né Sabe que eu tenho feito aí muitas missões que eu não tenho gravado Tenho feito muitas missões que vocês não têm visto também Que eu tenho gravado, são missões secundárias Que vão sendo precisas E cara, e o jogo é isso O jogo tá muito maneiro Sério que tá Tem aquela componente do jogo ser repetivo Mas é um Assassin's Creed Você já sabe como é que é Mas fora isso O jogo, sério Eu acho que vale a pena O jogo é grande Pra quem gosta de jogos longos Vamos lá em cima 126 metros A gente sobe lá rapidinho E o detalhe O jogo tá bem detalhado Tá difícil Quem gosta de um jogo difícil Esse é Bora, só sobe Vamos escalar aqui isso Beleza Onde é que tá o cara? Lá do outro lado Depois eu dou encerrado aqui Esse vídeo Eu só olho em cima rapidinho E assim a gente já tem lança Cassandra, você voltou aqui para falar sobre a lança? Sim? Ah, ótimo Me fala, você achou ela? Ui, é Vamos falar da minha recompensa Vou dar ela a você Eu não pude encontrá-la Considere como uma doação para o templo O quê? Não quer nada? Ah, Cassandra Eu te devo muito Se meu templo um dia puder ajudar você Ou quem for Mande pra cá Eu me lembrarei Nunca se sabe, né? Reputação As vezes é importante Galera, o negócio é o seguinte Eu quero ir ali em cima Antes de terminar aqui Quero agradecer a todos já Desde já Por terem assistido Pedir pra não esquecer os likes E os comentários A gente vai lá até aquela porta Que assim que puser Eu respondo E assim eu vou analisando Se vocês estão gostando das séries Se vocês querem que eu faça mais ou não E lembrando que amanhã temos Dead Não, não temos Amanhã não Mais uma vez Valeu, falou Deixa o cavalinho ali Que não vou precisar dele Eu vou nessa Vamos escalar isso aqui Rapidinho Beleza Será que é aquela escala aqui? Escala, né? Beleza Quase Maravilha Maravilha Sobe aí Espetáculo Agora é só Continuar Subindo Vai subindo Vai subindo Até a gente chegar lá Cara Olha só Essa visão Muito show, hein? Cai não, hein? Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma E não caia Isso, beleza Eu vou nessa então E fui Saúde preliminary E scattered Pți-血 principles São Todas 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 Pediatra Todas 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 Toda Toda Todas Legendas por TIAGO ANDERSON